O lançamento do Plano Safra 2024-2025 foi nesta cerimônia realizada no Palácio do Planalto em Brasília e teve a presença das principais lideranças do setor agropecuário do país e dos ministros ligados à área econômica e da agricultura. O ministro da Agricultura, Carlos Favre, fez uma avaliação do setor. Apesar de crises climáticas, quebras de safras, apesar de preços achatados dos produtos da agropecuária, este setor cresceu 15% em 2023. O Plano Safra anunciado chega a pouco mais de R$ 476 bilhões, R$ 400 para a agricultura empresarial e R$ 76 para a agricultura familiar. Para a agricultura empresarial foram mantidos os mesmos juros do plano anterior, exceto para a renovação das frotas de caminhões, que caiu de 12,5% para 11,5% ao ano. O setor empresarial representado pela FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, reclama do volume. De acordo com Ana Paula, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR, em que pese ser 10% maior que o plano anterior, ficou abaixo dos R$ 478 bilhões solicitados pelas entidades que representam o setor. A expectativa é que esses recursos viessem um pouco maiores, principalmente porque as taxas de juros foram mantidas. Então, enquanto a FAEP e as outras entidades do agro aqui do Paraná solicitaram taxas variando de 5,5% até o limite de 9%, as taxas de juros efetivas do Plano Safra vieram entre 7% e 12%, o que ainda é uma taxa muito elevada para a captação de recursos pelo produtor. Nas linhas de investimento, os maiores incrementos ocorreram nessas linhas, principalmente em relação ao custeio, mas as taxas de juros ficaram praticamente iguais às da safra passada. E a grande expectativa, que era um anúncio de aporte de recursos maior para o Plano Safra, não se concretizou, a gente vai ter uma pequena suplementação para essa safra, para esse ano de 2024, que ainda não vai atender às demandas do produtor. E sem perspectiva de um número fechado para o ano de 2025. A FAEP também reclama do volume de dinheiro para o seguro agrícola. Para o seguro rural, novamente, o governo falhou em apresentar um número consistente para o setor produtivo. Enquanto nós solicitamos 2,5 bilhões de recursos ainda para 2024, o total anunciado foi de apenas 1,16 bi, ainda aguardando uma suplementação de recursos até o final do ano. E também não houve um anúncio oficial de montante de recursos para o ano de 2025, o que ficou em aberto para a lei de diretrizes orçamentárias, que ainda não foi discutida. Para a agricultura familiar, o volume solicitado pelas entidades paranaenses era de R$ 90 bilhões e foram anunciados R$ 76 bilhões. Mesmo abaixo do esperado, o setor avaliou como positivo, pois os juros caíram pela metade para o Pronaf Mais Alimentos. Antes era 5%, agora R$ 2,5. O presidente da FETAEP, Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, avaliou como positivo o plano safra para este setor. A nossa análise é muito positiva. Positiva pelo seguinte, pela redução da taxa de juros, pelo aumento do volume de recurso e também as linhas dentro dos investimentos, nós tivemos também um aumento. Então isso, para nós, ele ajuda. Por exemplo, o Pronaf A saiu de R$ 40 mil para R$ 50 mil. O CAF, para quem é produtor de leite, que estava enfrentando uma crise, principalmente aí do sudoeste, a gente fez várias negociações em Brasília, então vai ter um rebate na DAP dele, que é o CAF hoje, de até 30% do valor. Então isso facilita. E para fazer os investimentos, para quem era da área do leite, um juros de 2,5%. Então tudo isso vem para fortalecer a nossa agricultura familiar. A entidade vai procurar democratizar os investimentos com a divulgação do plano safra. O desafio nosso, enquanto FETAEP e Sindicato do Estado do Paraná, é levar as informações para os agricultores familiares das linhas de crédito. Por exemplo, tem que chegar até os agricultores familiares do Estado do Paraná, a importância que tem é ele buscar esses recursos oficiais, seja para fazer investimentos, fazer custeio. Então é uma oportunidade, é uma taxa de juros reduzida, precisamos trabalhar os próximos planos safra ir diminuindo, aumentando o tempo a pagamento. Mas o mais importante é que os agricultores acessem o crédito. Então nós queremos estender a mão, porque hoje publicou aqui 76 bilhões. Mas de nada adianta se nós passar um ano agrícola, até dia 30 de junho do ano que vem, e nós não tivermos muitos agricultores acessando. Então no Estado do Paraná o nosso compromisso é trazer mais pessoas, inclusive juventude. Isso aí é uma linha específica para juventude, para incentivar a sucessão rural na agricultura familiar. Uma linha específica para as mulheres também, para geração de renda. Então nós queremos mexer. A FETAEP vai estar rodando o Estado do Paraná, fazendo os lançamentos regionais, lançamento municipal, e levando essa informação para os nossos agricultores familiares.